O de trás vira rei, se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é luz, sua janela vai tremer na rua gorda Desculpe minha lombra, vou docear e sonha Pois quem dorme sonha, quem vive realiza e eu elevo comigo Desculpe minha lombra, vou docear e sonha Desculpe minha lombra, vou docear e sonha